Boa tarde pra você que está comigo de todo o Brasil, continuamos ao vivo pela TV Evangelizar. Você que me acompanha via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube, já conhece as nossas plataformas do YouTube? TV Evangelizar Oficial, temos mais de 80 milhões de acessos nas nossas redes sociais. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa A Vida em Foco, a partir de agora. E nós começamos hoje falando com as mulheres diretamente. Nós falamos com 60% das mães que passaram por aquele probleminha de diástase, sabe? Aquela barriga que fica meio esquisitinha ali depois do parto. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E o meu primeiro convidado é o doutor Luciano Grisotto, que é cirurgião plástico e vai nos ajudar com esta situação. Também vamos falar sobre meio ambiente, já que junho é considerado o mês verde de preservação ambiental. Vamos ver quais foram as ações tomadas ao longo do mês de junho. E ainda hoje falamos sobre a imunização dos pets, a importância de você cuidar dos seus bichinhos de estimação. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Falamos então com as mulheres, com as mães, ou você que é homem e está me assistindo, vai poder compartilhar depois pelo YouTube esta primeira entrevista, porque a gente vai falar sobre diástase abdominal, que é uma espécie de separação dos músculos abdominais, que acomete mais ou menos, né, doutor Luciano, 60% das mulheres, que é um número alto, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigada a você. Então, exatamente. Aproximadamente 60% das mulheres, após a gestação, vão evoluir com a diástase. É importante a gente explicar um pouquinho do que seria essa diástase, até para as pessoas poderem se diagnosticar e entender um pouquinho mais sobre esse problema. Então, a diástase, na verdade, é um afastamento que ocorre da musculatura dos retos abdominais. Que são os dois principais músculos que a gente tem na frente do abdômen. Então, qualquer conteúdo que vai estar causando esse aumento abdominal, pode levar ao afastamento dos músculos, por uma espécie de estiramento mesmo. E a condição mais comum, mais frequente é a gestação. Mas também casos de obesidade, casos de exercícios intensos, que utilizam muito a musculatura abdominal. Então, não só em mães que isso acontece. Exatamente. Essa é a causa mais comum, mas não apenas isso. Tá. E isso, então, se dá pelo excesso de peso? Você falou por quê? Porque estica muito essa região e também uma criança muito grande ou não? Como que é? A estrutura do corpo em relação à gestação, isso tudo influencia ou não? Na verdade, gestações gemelares, por ter um conteúdo intraabdominal, uma quantidade maior... Um volume maior, né? Exatamente. Acaba causando uma diástase maior, também uma chance maior. Assim como gestações sucessivas, por um enfraquecimento progressivo da parede abdominal. E essa diástase, geralmente, ela acontece esse rompimento total? Ela tem fases? Algumas não são totalmente separadas do músculo? Como que é? Não chega a ser um rompimento. Então, não tem nenhuma barreira... Não é o que fica solto ali. Não, exatamente. Não é nenhuma barreira rompida no abdômen. O que acontece, na verdade, é um afastamento da musculatura, mas nesse espaço entre os músculos, há ainda uma membrana, uma espécie que a gente chama de fáscia. Tá. Mas é uma espécie de membrana mesmo que ainda contém todo esse conteúdo intraabdominal. Tá. Então, não é rompida essa barreira, mas o músculo se afasta. O músculo se afastando, o que isso vai gerar de efeito? Então, a pessoa tem uma menor capacidade de conter o conteúdo abdominal. E isso, esteticamente, reflete naquela barriga mais abaulada. Então, o paciente está de lado, você consegue ver que tem um certo abaulamento abdominal. E uma estética diferente do abdômen. Você perde um pouquinho o contorno da cintura, muda a estrutura do corpo. Entendi. Isso é visível, então? Isso é visível. Na maioria dos casos ou em alguns? Na maioria dos casos é visível, principalmente casos mais avançados, casos que têm uma indicação cirúrgica. E também pode trazer efeitos funcionais. Então, enfraquecimento mesmo da musculatura abdominal, dificuldade de manter uma postura, alterações posturais. É isso que eu ia perguntar, porque assim, o músculo tem uma função específica, principalmente proteção da coluna, não é? Isso, isso mesmo. Então, isso pode gerar quais outros problemas? Porque senão o pessoal fica achando que é só estética, mas não é, né? Tem toda uma funcionalidade dessa musculatura. E é um dos principais músculos envolvidos, então, nessa parte postural. Tá. Que é o nosso core, a musculatura central. Que interfere em tudo quase, né? Exatamente. Na força, em tudo. E até pra você conseguir realizar outros exercícios. Então, você precisa estar com essa musculatura central fortalecida e bem alinhada. E a diástese pode acabar influenciando nisso também, de forma negativa. Certo. E qual que é o tratamento? Existe, por exemplo, apenas a intervenção cirúrgica? Ou isso é em alguns casos? A paciente, ela vai... Dá em homem também, isso ou não? Dá em homem também. Dá também em homens obesos, por exemplo? Isso, exatamente. Tá, então, os pacientes, eles podem fazer algo, algum tipo de exercício, algo que não seja cirúrgico também, ou é só a cirurgia que vai resolver? Em casos leves, que seria, nesses casos que não são tão visíveis e que a gente consegue diagnosticar por um exame, que o mais comum é fazer uma ultrassonografia da parede abdominal. Tá. Onde a gente vê que essa diástese, ela é menor do que 2, 3 centímetros, que são considerados casos leves, nesses casos a gente consegue fazer exercícios para fortalecimento abdominal, que vão realmente trazer de volta um pouco do efeito de quando a pessoa não tinha essa diástese. Mas já casos mais avançados, onde há uma diástese com uma protuberância abdominal visível, casos maiores do que 3 centímetros, aí é indicada a correção cirúrgica. Maiores do que 3 centímetros, como que você faz essa medição? Através de exame de imagem, que o mais comum é a ultrassonografia. Ah, entendi. Ali você consegue ver quanto que está desviado, digamos. E desse afastamento de um músculo para o outro. Ah, tá. A distância entre os dois músculos reto-abdominais. Então, por exemplo, o caso de cirurgia seria a partir dos 3 centímetros de distanciamento, é isso? Isso. De 2 a 3 centímetros já é indicado. Com menos já faz ou não? Aí é mais um caso estético mesmo? Exatamente. Aí o que acontece é, geralmente, se a mulher vai passar por um procedimento cirúrgico no abdômen, o mais comum é a abdominoplastia, e ela já teve uma gestação, a gente sempre faz essa correção dessa diástase, mesmo se for de uma forma mais preventiva. Tá, então sempre a correção da diástase, quando é cirúrgica, é por uma abdominoplastia ou essa é uma das técnicas? Essa é a técnica mais comum, mas não é a única. Tá. Então, geralmente, com a gestação, vem também um excesso de pele, uma flacidez de pele no abdômen. Tá. Pra corrigir a diástase, a gente retira esse excesso de pele com a abdominoplastia e por dentro da pele, abaixo da pele, a gente corrige a diástase, fazendo a sutura, costurando os músculos. Ah, então costura o músculo, isso eu ia te perguntar. Exatamente. E como que é a recuperação? Então, a recuperação é duas semanas a mulher tem que andar um pouco mais curvada, não pode ficar totalmente ereta. Tem que dormir também com as pernas levantadas, o tronco um pouquinho inclinado. Depois disso, um mês usando cinta modeladora. E exercícios físicos com força são dois meses sem praticar. Dois meses, então, duas semanas cuidando com a postura. Duas semanas sem dirigir também. Duas semanas sem dirigir e dois meses sem exercício físico. Exercício físico com força. Com força. Exercícios aeróbicos a gente libera em torno de 30 dias de pós-operatório. Tá, então liberado total mesmo vai o quê? Vai mais de seis meses ou não? Não, a partir de dois meses vida normal, só cuidar do sol em caso de cicatrizes, essas questões. Tá, e a cicatriz, ela fica onde? Porque se é abdominoplastia, fica bem escondida a cicatriz ou não? É, abdominoplastia, cicatriz fica no local. Da roupa íntima ali do biquíni. Um corte que vai de um ossinho do quadril até o outro, mais ou menos. Então, é um corte aí de uns 30, 40 centímetros. E além disso, é refeito o umbigo. Então, tem uma cicatriz dentro do umbigo também. Mas essa não é a única opção cirúrgica que a gente tem pra corrigir a diástase. Então, em casos onde há uma flacidez de pele menor, pouca flacidez de pele, a gente pode fazer uma mini-abdominoplastia. Como que é? Daí qual a diferença? Esse mini-abdomen que a gente chama é um corte menor. Tá. Então, ele é um pouquinho maior que a cesárea, tem em torno de uns 15 a 20 centímetros. Então, o corte é menor? O corte é menor e não tem o corte do umbigo. A gente faz o tratamento só por dentro do abdômen e retira uma quantidade de pele menor. Por isso que a cicatriz também é menor. Tá. Mas no caso, por exemplo, de pacientes que estão acima do peso, que vão fazer essa correção da diástase, também tem a retirada de gordura. Me conta só um pouco da diferença entre a abdominoplastia e a... como que é o nome da outra? Aquela que retira a gordura? O mini-abdomen. A lipoaspiração. A lipo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. São cirurgias diferentes. Geralmente, elas se complementam. Então, é comum quem vai fazer uma abdominoplastia já fazer também uma lipoaspiração. Porque já vai aproveitar daí a cirurgia. E você trata o contorno corporal como um todo, né? Então, além de melhorar a questão da diástase e do excesso de pele, você também trata a gordura localizada, que é o que a lipo faz. Porque pode ser feito, digamos, a correção abdominal da diástase, mesmo tendo gordura localizada, sem retirar essa gordura. É isso, né? Que você tá falando. Isso. Mas em casos onde a diástase foi causada por esse aumento de peso, o paciente só tem indicação cirúrgica de fazer após a perda ponderal. Ah, tá. Então, em pacientes obesos, a cirurgia é contraindicada. Até porque é uma cirurgia eletiva, pra fins mais estéticos, querendo ou não. Então, essa cirurgia só pode ser feita em pacientes que estão aí próximos do peso ideal. E não em pacientes obesos, por exemplo. Entendi. Daí é uma contraindicação. Então, não tem a ver com... Então, a pessoa também que está no peso ideal dela, ela também pode fazer essa correção da abdominoplastia. É, na verdade, seria a indicação ideal. Ah, tá. A paciente que tá no seu peso ideal e tem ainda esse abaulamento, flacidez de pele, aí a cirurgia entra pra corrigir isso. E lembrando que a lipospiração também é um procedimento que não visa emagrecimento. Então, também é pra pacientes que praticam esportes, que estão no seu peso ideal, mas tem algumas gorduras localizadas. Então, é mais pra melhorar o contorno corporal, melhorar a definição corporal, mas não pra emagrecimento. Legal. Agora, eu tô vendo aqui uma informação importante como uma parte de prevenção também pra diástase, né? Manter a postura durante a gravidez é fundamental para garantir o fortalecimento da parede abdominal. Então, tem a ver também não só o ganho de peso, como a postura. Isso, exatamente. Até porque entra numa questão de fortalecimento dessa musculatura mesmo, pra que você consiga conter todo aquele conteúdo intraabdominal. Isso não vai garantir, 100% que você não vai ter a diástase, mas é um dos fatores que influencia positivamente. Exercício físico de fortalecimento abdominal ajuda também, até durante a própria gravidez ou não? Exercícios abdominais, exercícios de core mesmo. E o principal que seria manter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, pra ter um ganho de peso aí dentro do que é considerado saudável também em uma gestação. pra que esse aumento do volume abdominal não seja acima do que é considerado normal. E daí, acho que essa informação tem a ver com o que você falou dos exercícios, né? Que é o fortalecimento abdominal e o próprio pilates, né? Porque vai mexer essa parte do corpo. Trabalha muito essa musculatura. E, por exemplo, também é indicado que a pessoa que esteja pensando em... De repente, já fez o exame, já vai ver que quer fazer a cirurgia. Que ela, antecipadamente, comece a fazer esse tipo de fortalecimento antes da cirurgia ou você não recomenda? Porque depois vai ter que parar também, né? Por alguns meses. Exato. Não, mas é benéfico esse fortalecimento, até pra uma recuperação melhor. Então, é uma cirurgia que exige esse fortalecimento depois, no pós-operatório, pra que seja mantida uma postura também. E a musculatura, ela vai ter uma funcionalidade melhor também, se mais fortalecida. Principalmente depois da correção da diástase. Ah, muito bom, muito bom. Bom, conversei aqui com o doutor Luciano Grisotto, cirurgião plástico aqui de Curitiba. Vou deixar o seu Instagram pra surgir mais algumas dúvidas também. Mas te agradeço, viu? Obrigado pela tua presença, doutor Luciano. Eu que agradeço. Muito obrigado, Carol. E olha, nós estamos em junho. Junho é o mês da terceira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Finalzinho já, mas dá tempo de você colaborar conosco. Ó, você gosta dos convidados que vêm aqui, especialistas? Olha, cada lugar que eu vou, as pessoas falam, nossa, cada médico que vai lá no teu programa, Carol. Então, isso é possível porque você que é associado, você que contribui com as manutenções que nós temos que fazer aqui na TV, rádio, como tá sendo o propósito desse mês, a gente consiga fazer essas transmissões. Então, nos ajude através do boleto que você recebeu lá com o Jornal do Evangelizador ou pelo QR Code ou pelo Pix, como você se sentir mais seguro. Mas nos ajude com esta terceira etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, quase chegando no finalzinho dela durante esse mês. Bom, agora a gente vai pra um intervalo, certo? Mas na volta a gente, ainda hoje, falaremos sobre o meio ambiente, mês de junho, e também sobre pets e a importância da imunização dos bichinhos. Tá? Então, eu volto com você já, já. E eu volto com você com um alerta, porque hoje já é dia 27 de junho, faltam apenas três dias pra gente encerrar as inscrições do VEM Festival. Última chamada, última semana. Vou convidar você a abrir o teu celular ou o teu computador, se você já tem a sua música, se você já tem o intérprete, né? Talvez não tenha a música, ou você é o intérprete, você vem aqui no site, vemfestival.com.br. Pra você conseguir participar, vai ter um botão aqui, ó, no Inscreva-se Já, e aqui ele já vai abrir pra você os dados pessoais que você vai colocar. Ó, nome do compositor, ah, Carol, não é minha música. Você vai colocar aqui de quem é, aí o nome artístico, teu estado civil, algumas informações pessoais pra que você possa participar conosco e pisar aqui nos palcos da TV Evangelizar pro Brasil inteiro. Já pensou? Você aqui cantando, interpretando essa música, tocando os corações, levando a evangelização pelo Brasil inteiro, fazendo parte desse Festival de Música Católica Brasileira. Essa é a nossa proposta, e você que ainda não fez a sua inscrição ou sabe de alguém que tá lá com aquela música guardadinha ali, guardando só pra si, vai lá incentivar essa pessoa. Fala, olha, vai lá, Carol tava lá chamando. Quem sabe não vem até aqui, ó, sentar no meu sofá. Tem um monte de gente querendo sentar aqui no meu sofá, viu? Vem aqui você também sentar pra você me contar a tua história de inspiração e participar conosco em toda a nossa rede de comunicação. VemFestival.com.br Bom, junho foi um mês conhecido como o mês verde, porque olhou para algumas partes da sustentabilidade, o próprio meio ambiente. A própria capital do Paraná teve várias situações de olhar mais de perto o nosso meio ambiente e fazer algumas atividades importantes que eu vou compartilhar com você agora. O calçadão da rua 15 de novembro em Curitiba se tornou palco para a educação ambiental. No mês do meio ambiente, a Prefeitura está promovendo a Feira da Família Folhas para divulgar as ações de sustentabilidade. Curitiba é a capital de sustentabilidade da América Latina. Nesse mês de junho nós temos uma série de eventos, uma programação bastante extensa durante todo o mês e agora nós estamos aqui na Feira de Sustentabilidade, que mostra justamente algumas experiências como a orientação na separação do lixo, em como fazer a compostagem para os resíduos orgânicos, aqui os jardins de mel também representados pelas abelhas, a fauna nativa, instituições estaduais também estão participando aqui conosco, mostrando experiências e trabalhos na área de sustentabilidade em Curitiba. Os visitantes terão acesso a várias ações de sustentabilidade, como o recolhimento de lixo eletrônico e dicas de reciclagem, além do aproveitamento dos alimentos. A dona Mercedes ficou encantada com a nova forma de plantar a araucária, a árvore nativa do Paraná. Os pinheiros e também os IPs. Não conhecia IP verde, eu não conhecia, e nem o branco, achei maravilhoso. Montamos a Feira Família Folha de Sustentabilidade para poder passar para a população vários projetos e ações que são desenvolvidas tanto na Prefeitura de Curitiba, quanto no Estado e instituições também particulares, autônomas. A ideia é poder passar tudo o que é feito relacionado à conservação do meio ambiente. O metaverso da Família Folhas representa ludicamente cinco pontos turísticos aqui de Curitiba e tem como principal objetivo passar os conhecimentos de sustentabilidade ensinado pela Família Folha através dos jogos eletrônicos. Uma representação lúdica de alguns lugares da cidade de Curitiba, de Arim Botânico, Passeio Público e alguns outros para ensinar as mesmas lições que tem dentro dos episódios, das minisséries animadas da Família Folha, só que de uma forma mais dinâmica, em um formato de jogos, minijogos e imersivo. Então, a intenção final é usar nas escolas do município para essa educação dinâmica e mais imersiva com as crianças. Até o final do ano, a ideia da Prefeitura Municipal de Curitiba é que os jogos para celulares e tablets estejam disponíveis para as crianças. Também será possível interagir com os personagens da Família Folhas, criados no início de 1990 e que ensinou a todos os curitibanos a importância de uma das atitudes sustentáveis mais simples que existem, separar o lixo. Durante o evento, mudas de árvores estão sendo doadas. O Sam veio buscar quatro mudas e vai plantar com um propósito todo especial. Eu estou começando uma nova relação e eu pretendo plantar essa muda para que ela cresça como uma relação que a gente tem e dê frutos. Além das mudas, as equipes do meio ambiente estão recebendo pinhões doados pela sociedade que vão fazer parte do programa Pinhão Curitibano. Pinhões doados pelos curitibanos que serão semeados nos hortos municipais para se tornarem as árvores do futuro. É tempo de comer pinhões, mas também é tempo de plantar pinhões para as árvores que ainda vão nascer. E olha só, a famosa festa de São João, que também tivemos durante essa semana, lá em Recife, aproveitou para comemorar os 33 anos da Comunidade Obra de Maria, junto com Dom Fernando Saburido. A gente compartilha com você agora. Mesmo no feriado mais querido do Nordeste, São João, o centro de convenções estava lotado para comemorar os 33 anos da Comunidade Obra de Maria. O momento mais esperado foi no domingo, durante a missa de encerramento, presidida pelo administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, com celebrada pelo bispo auxiliar Dom Lim Macedo, pelo bispo emérito Dom Dino Marquió, padres da Comunidade da Obra de Maria, novas comunidades e da Arquidiocese. Estiveram também presentes o prefeito de Recife, João Campos, além de outras autoridades políticas. Com sua carta de renúncia aceita pelo Papa Francisco, oficialmente desde 14 de junho, o clima por aqui é de saudade com Dom Fernando Saburido. Por isso, após a celebração, o pastor foi homenageado pela obra de Maria, com um vídeo exibido no telão que contava toda a sua trajetória de vida e seus 14 anos de acerbispado, além de seu empenho pastoral com os movimentos, novas comunidades e com a obra de Maria. Ao final, crianças entregaram a Saburido uma casula de presente ao som da música Canção da América. Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre No agradecimento pela homenagem recebida, Dom Fernando Saburido agradeceu a homenagem e disse que a obra de Maria é um bem para a Igreja. Eu tenho muito mais a agradecer a eles, por todo o bem que eles realizam aqui em nossa arquiriocese, assumindo paróquias e sobretudo nas atividades sociais, ajudando tantas pessoas pobres, de modo que eu sou muito grato realmente por isso e peço a Deus que a obra de Maria consiga chegar cada vez mais distante. Já está em vários países do mundo, são 33 anos de missão e isso é muito importante para a Igreja e para a sociedade. Desde que escreveu sua carta pedindo renúncia ao completar 75 anos em junho do ano passado, Dom Fernando Saburido foi homenageado várias vezes, mas desta vez é a primeira após a nomeação oficial do novo arcebispo de Olinda e Recife, o que faz este momento ficar ainda mais emocionante e deixar o coração de todos com saudades do pastor que já entrou para a história da arquidiocese. Ultimamente, nossas arrecadações todas são destinadas ao continente africano. A obra de Maria cresceu muito, não é? São diversos países, mas principalmente na África, é onde a gente mais cresce. E lá na África a situação é social, é muito difícil. Aqui no Brasil, às vezes falta um pão, você consegue um vizinho que ajuda, que doa, tem muitos projetos sociais do próprio governo federal, estadual e municipal. Na África, não. Quando a gente não ajuda, não tem quem ajude. Então é muito importante poder contribuir para o continente africano e ultimamente nossa principal receita tem sido para investir ali no social. Uma das atrações mais esperadas do evento foi Padre Fábio de Melo, que disse se sentir em casa na obra de Maria e agradeceu a acolhida que sempre recebeu de Dom Fernando Saburido. A obra de Maria também é minha casa. Eu tenho um enorme prazer de estar com a obra de Maria em diversas atividades. Acredito muito na ação evangelizadora e social que a obra realiza. Eu não poderia deixar de estar aqui neste momento importante para o Dom Fernando, que é um pastor que sempre me acolheu com muito amor, com muita paternidade. Um exemplo de homem, de homem dedicado à igreja. Também muito feliz que eu apresento o Dom Dino aqui hoje, que é um bispo querido, amigo da obra de Maria, amigo de todos nós. Então estou muito honrado, muito feliz de vir fazer parte desta festa. Para encerrar a festa, os shows foram por conta de Padre Damião e Padre João Carlos. 33 anos da obra de Maria. Nós estamos aqui muito felizes de estar participando desta comemoração. Certo de que estamos, na verdade, celebrando a vocação, que é resposta, que é chamado de Deus, mas que é também resposta concreta das famílias cristãs, das famílias religiosas, dos carismas, dos vários serviços. A igreja, no seu dinamismo, do Espírito Santo, responde das necessidades do mundo. Estamos em festa. E as obras de ação social continuam por todo o Brasil, porque a obra Evangelizar também é uma benfeitora nacional. E nós fomos entregar 5 toneladas de alimentos em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, por meio da Caravana de Jesus da Santa Chagas. Prestes a completar 170 anos, São José dos Pinhais é uma das importantes cidades da região metropolitana de Curitiba e se destaca no cenário estadual e nacional, além de ativa no setor industrial, uma cidade em crescimento constante e acelerado, tanto na economia quanto na população, e considerada entre as 50 melhores para se viver no Brasil. E as políticas públicas unem forças com entidades da sociedade civil para que cada vez mais os obstáculos em relação ao bem-estar da população sejam sanados. Desta vez, a parceria foi com a Associação Evangelizar é Preciso, que doou 4 toneladas de alimentos para o município, por meio da Caravana de Jesus da Santa Chagas. De extrema importância é quando a gente atende pessoas vulneráveis, famílias que têm necessidade. E a maior necessidade do povo é o alimento. Com certeza é solidariedade, é calor humano, é empatia com o povo que precisa disso. Lar de mais de 329 mil habitantes, São José dos Pinhais volta seu olhar para a inovação e expansão, mas sem descuidar da inclusão e da assistência social. A gente vem agradecer a Associação da TV Evangelizar, extremamente importante, que a gente vem atender uma população vulnerável também que está na região. Então, vem em boa hora, chega em bom momento e certamente será destinada para quem realmente precisa. Esses alimentos foram entregues aqui na subprefeitura de Borda do Campo, no município de São José dos Pinhais, e vão atender as famílias cadastradas pelo CRAS e também pela comunidade paroquial. Os alimentos são fruto de doações que acontecem ao longo das caravanas de Jesus das Santas Chagas, que além de levar a devoção por todo o Brasil, incentivam a caridade, um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Vai ser fundamental para que a gente possa destinar para os nossos grupos, para as nossas famílias em acompanhamento e para as pessoas da região da Borda do Campo. Essa cesta vai ajudar muito, que eu estava precisando mesmo, realmente. Vai me ajudar e ajudou muitas pessoas aqui da Borda do Campo hoje. Agora você entende por que levar a devoção de Jesus às Santas Chagas é também fazer a caridade. Nós vamos para um intervalo bem rápido, depois a gente tem a imunização dos animais de estimação, que é muito importante que a gente faça. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco e agora nós vamos cuidar dos animais de estimação, ter os bichinhos do coração, saber da importância da imunização deles. Não só por eles, mas por toda a família. Esse é o assunto de agora. Então deixa eu dar as boas-vindas para a minha segunda convidada, a doutora Andrea Ariane Matias Bonruc. Seja muito bem-vinda, médica veterinária, correto? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, a gente fala de imunização, basicamente vacinas, né, doutora Andrea? Exato. Quando a gente fala em imunização, a gente pensa nas vacinas. Então existem algumas vacinas que a gente chama de vacinas obrigatórias, tanto para cães quanto para gatos, que vão protegê-los e também nos proteger. Porque existem algumas doenças que a gente chama de doenças de caráter zoonótico, que circula aí entre o animal e o humano. Que pode passar, por exemplo, para os seres humanos. Exato. Quais que seriam essas vacinas, essas obrigatórias que você está falando? Dentre as obrigatórias para os cães, a gente considera aquela múltipla, que vai prevenir aí desde filhote para doenças infecciosas que causam vômito, diarreia, também de quadros gastroentéricos, né, que seriam aí parvovirose, sinomose, até para influência, que seria causadora de alterações respiratórias, e a da raiva para ambos, tanto cães quanto gatos. Tá. E em gatos a gente também tem a múltipla deles, né, que aí vai prevenir para rinotraqueite, parvovirose dos gatos, também conhecida como panelcopenia. Que é um vírus da mesma família, mas um específico para cão, um específico para gato. Então as vacinas também são específicas. Excetuando-se a da raiva, que a gente aplica a mesma nos dois, tanto no cão quanto no gato, as outras são específicas aí. Específicas. Exato. Tá. E tem idade ideal? Tem a carteira de vacinação também que é importante a gente acompanhar como os humanos? Como que é? Sim, todos os pacientes têm a sua carteira de vacinação que acompanha ele ao longo da vida. Então o protocolo inicial começa ali com o do filhote, já a partir de seis a oito semanas de idade. Então por volta ali dos seus 45 dias de vida, daí indica-se que leve esse animal para um veterinário para começar o seu protocolo de vacinas. E aí depois desse protocolo inicial dos filhotes, que geralmente são mais de uma dose aí no decorrer de 21 a 30 dias, passa-se ao reforço anual. Então todo ano esse cão, esse gato tem que voltar ao veterinário para continuar. Todo ano então tem? Até que idade mais ou menos vai isso? Isso a vida toda. A vida toda, uma vez por ano ele tem alguma vacina. Exato. E sempre é o reforço dessas obrigatórias ou é uma ou outra que precisa dar uma vez por ano? As obrigatórias, que é o reforço da múltipla e a da raiva, é uma dose de cada anual. Anual, tá. A gente tem aí outras vacinas que não são obrigatórias, que é a vacina da gripe, a vacina da leishmaniose, que também é uma zoonose, passa ali do animal para o ser humano, não é obrigatória. Vacinação da giardia, que também passa entre animais e humanos, também não é obrigatória. Essas são coadjuvantes, a gente indica que se faça justamente pelo caráter de a gente estar protegendo esse pet dessas doenças e protegendo também o humano que convive com esse animal. Mas não são obrigatórias. Mas também requerem reforço anual. No caso de animais que são abandonados, né? Esses que vêm de adoção, que provavelmente não tem um histórico de vacinação, como que você recomenda que se faça essa imunização imediatamente após as boas-vindas do bichinho para casa? Porque pode ter pulado alguma etapa, né? Pode. Qualquer animal que a gente não conheça o histórico, que foi adotado, que não sabe se recebeu nenhuma dose de vacina, a gente assume que ele não recebeu nenhuma. E aí a gente olha a idade desse paciente, desse animal. Então se ele tem mais de 16 semanas de idade, ou seja, ele não é mais um filhote, ele pode receber apenas uma dose de vacina e aí a gente está iniciando, ele está imunizado. Em alguns casos, dependendo de ser um paciente um pouquinho mais debilitado, a gente pode também receber duas doses e depois faz o reforço anual. Se for um filhote, tiver menos de 16 semanas de idade, a gente faz o protocolo vacinal de filhote, que pode receber de três a quatro doses de vacina. E essas vacinas, elas dão algum tipo de reação nos cães ou nos gatos? Pode acontecer. Dependendo da sensibilidade? Exato. Normalmente o que eles têm, às vezes, pode ter um pouquinho de febre, podem ficar um pouco mais prostrados no primeiro, segundo dia de vacinação, ficam mais quietos, às vezes comem menos. E às vezes a gente pode fazer uso de algum antitérmico, alguma medicação, mas geralmente eles ficam mais tranquilos. Mas não podem ocorrer também algumas reações um pouco mais sérias, que o tutor tem que ficar de olho nas primeiras horas pós-vacina, que aí ele tem que procurar um atendimento veterinário de imediato, que seria uma reação alérgica mais séria à vacina. E aí o que o tutor vai notar? Ele pode notar um inchaço ao redor dos olhos, ao redor da boca, fica parecendo picada de abelha mesmo, que dá aquela reação alérgica. Dá pra ver? Dá pra ver. E aí ele tem que sim buscar o atendimento emergencial. Mas isso são casos raros, é só ficar atento. E, por exemplo, essas vacinas são sempre as mesmas? Tem marcas diferentes essas coisas ou não? Temos algumas marcas no mercado. Tá. A gente indica sempre o uso das vacinas importadas, então a gente tem vários laboratórios e o veterinário vai saber escolher melhor qual vacina precisa, qual momento ideal a ser feito. Então esse aconselhamento é muito personalizado para cada pet. Então a idade que iniciou o protocolo vai determinar o seu estilo de vida, se ele tem contato com outros animais, se vai creche, hotelzinhos, a exposição dele. Então é sempre importante ter esse atendimento personalizado. Existem vacinas nacionais também no mercado, mas a gente indica que seja importada por maior confiabilidade que vai proteger o pet. Tá. E com relação aos custos? São muito altos manter essas vacinações em dia? O que você analisa nisso? As vacinas obrigatórias hoje em dia, a múltipla e a da raiva, elas variam numa faixa de uns R$ 90, R$ 150 a dose. Tá. A da raiva é um pouco mais em conta. Uma vez por ano, considerando isso. Uma vez por ano. Quando o filhote pode receber três ou quatro doses, dependendo da idade que ele começou o protocolo de vacina. Mas se você pensar que você está usando esse custo e seu pet não vai ficar doente, que o custo de tratamento das doenças é muito maior. E pode ser fatal. Sim. Então acaba valendo muito a pena a gente prevenir do que remediar. Tem algum caso que é considerado gratuita a imunização ou não? Por exemplo, esses que são abandonados, tem algum programa, alguma ONG que sustenta nesse sentido? Existe vacinação para raiva. Tá. É fornecida até pela prefeitura. Porque é saúde pública, né? Exato. E aí tem que fazer um cadastro. Um doutor faz um cadastro junto à prefeitura de Curitiba. Sei que tem também na região metropolitana e cada município com o seu programa. E é fornecido a vacinação da raiva. Microchip para esses animais, identificação também. Vermífago tem esse acompanhamento. Então, para o resto do Brasil, acredito que indo até a prefeitura, o site da prefeitura vai conseguir essas informações. Acredito que sim. Cada cidade deve ter o seu centro de controle de animais, de zoonoses, que devem dar esse tipo de assistência, sim. Ah, legal. Eu queria chamar algumas curiosidades aqui, né? Sobre os pets, que tem relação com essa que você falou, a antirrábica, né? Que é uma questão de saúde pública. Antirrábica é uma vacina obrigatória em todo o Brasil. Antes de viajar de ônibus e de avião, é solicitada a carteira de vacinação. Então, se o pet vai viajar, né? Olha só. E é proibido viajar com um cachorro que não esteja vacinado contra a raiva. Olha, isso é interessante saber, né? Porque às vezes vai viajar e pode ser barrado. Sim, é importante estar com a carteirinha. E se for viajar para fora do Brasil, ainda eles podem exigir uma sorologia para a raiva. Então, além de comprovar que tem a vacina, tem que fazer um exame de sangue para provar que a vacinação foi eficiente. E que esse animal tem anticorpos contra a vacina da raiva, contra a raiva, no caso. Então, é importante sim fazer a imunização. Mais uma curiosidade tem a ver com o medicamento contra a dirofilariose, que é o verme do coração, né? Exato. Não é uma vacina. Não. Não existe uma vacina contra o verme do coração. O medicamento contra a doença é aplicado em uma injeção, mas não é uma vacina. Exato. É isso, né? É uma injeção de um vermicida, tá? Então, ele vai matar esses vermes do coração e a tecnologia que fez essa injeção permite que esse material, né, seja eliminado ao longo de um ano. Então, os animais, para receberem essa injeção, eles precisam ser testados antes. A gente precisa verificar se eles já não têm o verme do coração. Se tiver, a gente trata. Se não tiver, a gente inicia a prevenção, tá? E aí, pode ser feita só com animais, assim, com mais de seis meses de idade. E aí, se for feito com animais entre seis e nove meses de idade, a gente precisa fazer um reforço ali com o ano, porque eles ganham o peso, né? Então, a medicação leva em consideração o peso, tá? Então, é muito importante aí, nossa região, né? Litoral, é mais comum, porque é transmitido pela picada de um mosquito, esse verme do coração. Então, essa injeção é uma boa opção, mas a gente sempre tem que verificar produtos até repelentes, tá? Para evitar a picada no mosquito. Ah, entendi. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu vou deixando já o seu contato por aqui, que a gente está quase finalizando o programa. Mas eu queria passar um videozinho, assim, bem propício e rapidinho, porque nós temos essa semana o Arraia do Seu Vigário. Então, a gente vai fechar em clima de forró e eu volto com você amanhã, tá bom? Beijo, fica com Deus. Beijo, fica com Deus.